O assunto agora é segurança e bem-estar do condutor que vai conseguir dar uma escapadinha no feriado do dia 12 de outubro. O alerta é quanto à manutenção dos veículos. Feriado prolongado, mais gente na estrada. A manutenção preventiva do veículo é item obrigatório no planejamento de qualquer viagem, seja ela para longe ou perto. Nessa oficina, a procura pelo serviço é maior próxima a feriados prolongados. O dono da mecânica explica que itens como parte elétrica, freios, pneus, motor de um modo geral, precisam ser revisados e que a quantidade de quilômetros rodados exige vistorias específicas conforme a orientação de cada fabricante. Nós temos vários tipos de revisões, então nós teríamos a manutenção preventiva e a corretiva. Então sempre seria melhor o cliente procurar pela manutenção preventiva, sempre olhando o manual, o que o fabricante especifica que teria que ser olhado a cada quilometragem. Então cada revisão, a de 10, a de 20, a de 30, a de 40, cada uma tem a sua respectiva, os itens que vão ser inspecionados nessa revisão. O empresário orienta ainda que o ideal é procurar a oficina periodicamente, para prevenir problemas maiores e não apenas quando o veículo estraga. Dentro dessa inspeção entraria motor, transmissão, suspensão, direção, freios, parte elétrica. Então esses são os itens que compõem o veículo que não poderiam deixar de ser olhados antes de uma pessoa pegar uma estrada, antes de fazer uma viagem. Alinhamento e balanceamento também são serviços essenciais durante a checagem anterior à viagem. Nessa outra oficina, o movimento dobra próximo aos feriados. O gerente explica que deixar de fazer a revisão em cima da hora pode atrasar o passeio e deixar sem alinhar e balancear pode colocar em risco quem está na estrada. Apesar da situação econômica do país não estar muito boa, mas o pessoal não tem deixado de viajar. Então o que acontece? Aumenta muito o fluxo de carros, aumenta em 50% o número de serviços. Então é muito bom você programar a sua viagem, antecipar, levar o seu carro em uma oficina de confiança, um centro automotivo de confiança, fazer o alinhamento, o balanceamento, que é o de prática, o serviço que consegue-se avaliar o carro e pode estar fazendo troca das peças de suspensão sem fazer uma viagem segura. Conforme especialistas em trânsito, circular com o veículo em dia reduz significativamente as chances de acontecer algum imprevisto na estrada. Além de segurança para todos, garantir que o veículo esteja em boas condições evita multa e perda de pontos na carteira. As férias que eram para ser de descanso podem dar uma dor de cabeça. Haja visto que você vai colocar sua família dentro do carro para pegar a estrada e também é preciso estar checando, além das peças de suspensão, os freios, os pneus, que através desse serviço que eu te falei, que é o alinhamento e o balanceamento, que a gente identifica esses defeitos.